Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Espero que todos estejam bem. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Hoje teremos aula especial, aula que todo mundo gosta. Aula de matemática, tão esperada. Vamos aguardar um pouquinho, né, antes de começar nossa aula, esperar o pessoal chegar. Aqueles cinco minutinhos dos atrasados. Tem alguém que está iniciando hoje, primeiro dia? Boa noite, pessoal que está chegando. Obrigada, Emília. Ai, Emília, e aí? Passou? É você? Fez a prova? Jennifer, tudo bem? Adriano, primeiro dia hoje. Seja bem-vindo, Adriano. Já vai começar bem, então, hein? Um primeiro dia da Heloísa. Seja bem-vinda. Alberson, também primeiro dia. Sejam bem-vindos. Que bom, hoje já vão começar na aula mais legal, que é a aula de matemática. Zenaide já chegou. Olha, a Emília veio dar notícia boa para a gente. Lucas, seja bem-vindo, está começando hoje. Celinha, boa noite. Muito bem, parabéns. Sucesso, Emília. Que bom que você veio aqui para contar para a gente. Pessoal, agora já vai fazer a prova, né, já em setembro. Então, depois serão, né, os nossos colegas aqui presentes é que virão aqui contar para a gente. Ai, que bom, Emília. Também estou muito feliz por você. Por todo o seu esforço. Parabéns. Vamos esperar mais alguns minutinhos, né, para a gente começar a nossa aula. Boa noite, para quem está chegando. Sim, hoje muito frio, né? Mas espero passar logo, porque eu detesto o frio. Isa, primeira aula, também seja bem-vinda, Isa. Aparecida vai falar também, Aparecida vai vir aqui contar para a gente que passou na prova. Né, que vai para a faculdade, vou ficar esperando. Pessoal que faz em dezembro também, aí tem bastante tempo, então, ainda para se preparar, né? Dá para se preparar bastante, com calma, tranquilamente. Né, que tudo dá certo. Que bom, Zenay, de quarta-feira vai esquentar para a nossa aula presencial. Aí esquenta também, né? Vou aguardar vocês. Então, pessoal, esperando aqui só mais uns minutinhos, uns segundinhos, né, para a gente começar. Tá? Então, nós vamos ter a revisão do que foi dado na aula passada, que foi a aula de artes. Tá? Então, a gente vai fazer a revisão e depois a gente vai para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos ver porcentagem, tá? Eu já vou colocar aqui a aula, né, os slides para a nossa revisão. Então, para quem está chegando hoje, primeira aula, a gente sempre faz a revisão da aula passada nos dez primeiros minutos. Depois a gente já vai para a aula de hoje, tá? Que é a aula de matemática. E no primeiro, vamos fazer a revisão da aula passada, para vocês não esquecerem, porque aí não dá tempo de esquecer, né? E depois a gente já passa para a aula de matemática. Claudinha iniciando hoje, seja bem-vinda. Ah, Jennifer Cristina, não é, Heloísa. Ah, tá bom. Tá ótimo. Vou colocar os slides aqui, tá, pessoal? Então, só para a nossa revisão do que a gente viu na aula passada. Estou demorando um pouquinho para carregar, não sei porquê. E aí Vou ver se eu consigo mudar aqui. Pessoal, não sei o que aconteceu, não. Ela não quer subir. Deixa eu tentar remover. Vou tentar mais uma vez. Eu vou remover e vou colocar de mão para a forma, tá? Aí O céu, meu Deus. O céu, meu Deus. O céu, meu Deus. Aí, pessoal, agora deu. Estão vendo aqui minha tela? Estão vendo aqui os slides? Então, na nossa aula passada, né? A gente teve aula sobre a artes, então a gente vai começar fazendo a revisão dessa aula, tá bom? Então, esse assunto que a gente viu na aula passada, vocês conseguem encontrar lá na apostila, na página 46 a 53. Então, nós vimos diferentes tipos de artes. Então, nós vimos diferentes tipos de artes, tá? Também inclui, né? Também inclui as histórias em quadrinhos, né? Também inclui as histórias em quadrinhos, né? Video arte, que isso aqui é uma arte nova, né? Que veio agora com o mundo digital, né? Que veio agora com o mundo digital, que antigamente a gente não tinha, né? A arte digital e multimídia. Então, todos esses exemplos que eu citei são enquadrados como artes, tá? Então, nós vimos sobre a história da arte, tá? Então, nós vimos na aula passada a arte na pré-história, a arte antiga, a arte clássica e a arte medieval, tá? As demais nós veremos na outra aula de artes. Então, vimos sobre a arte rupestre, né? A arte rupestre são aquelas artes encontradas, né? Que são os desenhos que foram encontrados, né? Em cavernas, né? Que foram feitos por nossos antepassados há milhões de anos atrás, né? Então, todos esses desenhos encontrados também são considerados artes, né? E são denominados artes rupestres, tá? Então, temos vários, vimos vários exemplos. E esses desenhos, a característica deles é que eles são feitos, né? Em rochas, normalmente. Paredes, né? Ó, dentro de cavernas. Tá? Vimos a arte egípcia. Essa aqui, muito legal, né? Porque envolve muito a religiosidade. Porque os egípcios, eles eram muito religiosos, né? Acreditavam muito em deuses. E também eles tinham aquela ideia de imortalidade. Então, assim, os templos, né? Aquelas pirâmides que a gente conhece, né? Sarcófagos. Eram todos pra poder... A gente ter ali as múmias, né? Então, as pessoas morriam, elas eram mumificadas e eram mantidas ali dentro daqueles sarcófagos, né? Dentro também das pirâmides. Então, a arte funerária é muito comum lá no Egito. Vimos a lei da frontalidade, né? Que era o tipo de desenho que eles faziam, né? Que a... Os... O... Esses desenhos, né? Eles tinham as representações sempre com o tórax voltado para frente, tá? E a cabeça e as pernas voltadas para o lado. Então, essa era a chamada de lei de frontalidade. Vimos as esculturas dos faraós, que também tinham essas características. De pezinho, sempre o pé esquerdo na frente e as mãos apoiadas sobre as pernas. Vimos, né? As esfinges, que as esfinges, elas eram construídas, né? Com o intuito de afastar os maus espíritos. Então, tinha essa característica, né? De corpo de leão e a cabeça humana. E aqui as pirâmides de Gisele. Então, muitos sarcófagos, né? Foram encontrados dentro das pirâmides. Vimos sobre a arte grega, né? Que a grande característica deles, né? Era a pintura, a arquitetura e a escultura. E aqui a gente tem um destaque para o corpo humano. Porque eles começam a fazer esculturas com muitos detalhes relacionados ao corpo humano. Então, vimos os vasos, né? Que eles gostavam muito de fazer essas pinturas, né? Nos vasos. E esses vasos eram usados no cotidiano. Eles usavam como para armazenar mantimentos. E usavam no dia a dia. A arquitetura também tem bastante destaque. Então, aqui a gente tem a imagem do Pártenon. Esculturas também traziam representações femininas e representações masculinas. Os homens sempre nus, né? Na maioria das vezes. E muitos detalhes, né? Dos corpos, né? Então, a gente consegue ver, assim, bem corpos musculosos, né? Bem detalhistas. Aqui mais detalhes, né? Das esculturas gregas. Vimos a arte romana. A arte romana. Aqui a gente já tem uma melhora da cultura da arte grega. Porque os romanos, eles foram bastante influenciados pela arte grega. Então, como se eles fizessem um aperfeiçoamento dessa arte. Então, eles já faziam pinturas, grandes pinturas, com bastante detalhes. Aqui o Coliseu, né? Onde tinham os espetáculos, as guerras lá com os gladiadores, leões. Eles gostavam de fazer as pinturas em murais. Então, tinha bastante destaque, eram bastante coloridas. E aqui também a escultura, né? Mais detalhista ainda. Então, mais detalhe do que a grega. Porque aqui eles foram aperfeiçoando o que eles aprenderam com os gregos. E vimos a arte medieval. Porque a arte medieval foi quando a gente teve o surgimento das catedrais. Das igrejas, né? Então, aqui a gente teve destaque para dois estilos. Que é o estilo românico e o estilo gótico. Tá? Então, aqui é um exemplo da arte medieval românica. Essa é a igreja de Notre-Dame, que fica lá em Paris. Então, aqui a característica dessa arquitetura é que as paredes eram bem grossas. Mal tinham as janelas, né? Porque aqui eles tinham mais uma questão, assim, de uma fortaleza. Como se fosse... Tinha que ter bastante... Como que eu posso dizer? Tinha que demonstrar um lugar que seria de difícil acesso para invasões. Então, se tem uma parede grossa, poucas janelas, seria difícil ser invadida por outras pessoas, vamos dizer assim. Então, eles tinham bem essa característica. E aí, com o passar do tempo, foi se aperfeiçoando. Então, teve aí a arte medieval gótica. Então, essa daqui é uma igreja, uma catedral também em Milão, na Itália. E essa daqui, ela já tem mais detalhes, as paredes são mais finas, possuem bastante janelas. Ela é bem mais alta do que a igreja de Notre-Dame. E tem o destaque para os vitrais. Então, foi aqui que começou a surgir os vitrais. Vocês já devem ter ido em várias igrejas, igrejas católicas, onde é possível ver esses vitrais, que são esses vidros coloridos com essas representações religiosas. Então, esse daqui foi o que nós vimos na aula passada. Essas características aqui sobre a arte no nosso passado e no mundo. Certo? Certo? Vou tirar aqui. E nós vamos para a nossa aula de matemática. Para a aula de hoje... Deixa eu colocar aqui os slides. Tá? Para hoje, o que a gente vai ver? Eu separei para vocês diversos exercícios, exercícios similares aos que vocês vão encontrar na prova, tá? A aula de hoje é sobre porcentagem. Existem várias formas de a gente fazer cálculos de porcentagem, tá? E chegar no resultado perfeito. Aqui, eu vou mostrar uma forma que eu considero mais fácil para vocês para poderem fazer o cálculo. Certo? Certo? Então, quando eu falo em porcentagem, a gente tem que pensar o quê? Porcentagem, né? A gente vai ter esse símbolo aqui de porcento, né? Então, eu tenho aqui 15%, 30%, 50%. Aonde que a gente costuma ver isso? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma compra, né? Chega na loja, você vê lá, várias promoções. Promoção de camisas, né? Leve uma, você vai ter 10% de desconto. Se você levar duas, você vai ter 20% de desconto. Se você vai levar três, você vai ter 50% de desconto. Puxa, mas o que significa isso na prática, no cálculo, né? Ali no seu bolso. Quanto será que você vai economizar? Então, como que é feito esse cálculo? Então, toda vez que a gente vê esse símbolo, né? Esse símbolo aqui do porcento, significa que é uma fração, né? Que a gente tem o 15 por 100, tá? Então, é 15 dividido por 100, na verdade, tá? Então, a gente tem uma fração. 30 por 100, 50 por 100, certo? Mas, e aí? Vocês vão pensar, né? E como que é essa realidade? Então, eu separei aqui alguns exercícios, né? E a gente vai fazer juntos os exercícios para vocês entenderem como que nós vamos pensar para resolver um problema, certo? Eu vou ter que mudar aqui o programinha que eu vou colocar para vocês, porque eu quero fazer esses exercícios junto com vocês. Eu quero que vocês vejam como é esse cálculo. Então, o que vai acontecer? A hora que eu mudar, eu não vou conseguir ver o que vocês falam, tá? Mas aí eu vou fazendo por aqui, e eu volto aqui para ver se vocês falaram alguma coisa, se vocês estão enxergando, tá? Para confirmar se está tudo bem. Tudo bem? Certo? Então, vamos lá. Exercício 1. Se uma empresa possui 100 funcionários e 30% são mulheres, qual a porcentagem de homens nessa empresa? Certo? Então, essa é a minha pergunta. Como que eu vou calcular para saber desses 100 quantos são homens? Tá? Claro, como eu falei, a gente tem como fazer o cálculo aí de várias formas, né? Às vezes, a gente consegue fazer de cabeça, rápido a gente faz a conta, né? Mas, às vezes, a gente vai ter alguns números ali que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, é interessante que a gente saiba fazer o cálculo, né? De como que a gente vai chegar no resultado. Eu já estou vendo aí alguns resultados, mas é importante que vocês saibam como esse cálculo é formado, tá? Então, eu vou mudar aqui. Deixa eu só compartilhar a tela. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Tchau, tchau, tchau. Prontinho, acho que vocês já estão vendo, né? Então, a gente vai pensar como que é feito o cálculo. Então, eu tenho lá 30%. Vai ficar um pouquinho difícil de eu digitar aqui, tá? Então, 30%, o que ele quer dizer? Que é 30%. Lá no problema diz que a empresa tem um total Então, eu vou colocar aqui um T, que é o total É igual a 100 funcionários, tá? Eu quero saber, a partir desses 100 funcionários Eu sei que 30% são mulheres 30% mulher Mas eu sei, então, que 70% são homens Mas eu quero saber o total Eu não quero saber a porcentagem Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou pegar esse 100 Que é o meu total de pessoas Né? Esse 100 aqui E vou dividir por esse 100 aqui Aí, eu tenho aqui 100 dividido por 100 Pra facilitar o meu cálculo Eu vou cortar um zero aqui E corto um zero aqui Corto outro zero aqui E corto outro zero aqui Então, eu vou ter 1 1 vezes 1 É igual a 1 Né? Menos 1 Sobra zero Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 30 aqui de cima E vou multiplicar por este número aqui Que é o meu O cálculo aqui da minha divisão Então, é 30 Vezes 1 É igual a 30 Então, 30 É o número de mulheres Tá? Que corresponde aos 30% aqui E agora, pra eu saber Quanto corresponde os homens É só eu pegar o 100 Que é esse 100 aqui Que é o total Menos 30 Que é o número de mulheres Tá? Então, é 0 10 Menos 3 7 Então, 70 É o total de Homens Certo? Então A resposta é Né? Que ele pergunta Qual é a porcentagem de homens? A porcentagem de homens Eu já tenho aqui 70% Mas, se eu quiser saber Qual é a quantidade de homens Na empresa Então, são 70 homens Para 30 mulheres Certo? Deixa eu voltar aqui Agora em vocês Então, ó Tô vendo aqui Vários Acertaram Tá? Como eu falei A gente tem várias formas De fazer o cálculo A gente pode fazer o cálculo Por regra de 3 Né? Também Que a gente vai chegar Na mesma resposta Certo? Eu tô vendo aqui Que o Fabrício Pediu pra explicar Novamente Fabrício A gente vai fazer Um outro exercício Tá? Eu vou pegar Um outro aqui Vamos fazer um outro? Ó Vamos ver esse aqui Catarina Recebe 1.200 por mês Este mês Ela receberá Um aumento De 20% Então Quanto Ela receberá De aumento Vamos fazer esse? Então Vou voltar lá A ideia É sempre a mesma Tá, pessoal? Opa Vou selecionar aqui Ó Então A Catarina Ela tem um salário De 1.200 Não é isso? E ela vai ter Um Aumento De 20% Então A gente quer saber Quanto vai ser Esse aumento Né? E a gente tem como saber O quanto ela vai ganhar No final do mês Já que ela vai ganhar 20% a mais Como que a gente vai fazer Esse cálculo? 20% Significa 20 Dividido Ui 20% Tá? Que é uma fração Gente Desculpa Mas é que eu tô Fazendo aqui No mouse E aí ele fica Meio difícil De Descrever Tá? Então 20% Então O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Esses 1.200 Aqui E vou dividir Por 100 Sempre Vocês vão pegar O valor Que tá sendo pedido Lá O total E vai dividir Por 100 Tá? Primeira coisa Que é esse número De baixo Tá? Então a gente pega O total do valor Divide por 100 Aqui o que que eu vou fazer? Vou cortar o zero Corto o zero Corto esse zero Corto esse zero Então aqui eu tenho 12 dividido por 1 12 dividido por 1 É 12 Certo? Então 12 vezes 1 12 Sobra zero Tá? Aqui um cálculo Uma conta de dividir Tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar Esse 20 E vou multiplicar Por 12 Tá? Então Vou fazer aqui embaixo 20 Ui 20 Vezes 12 Então ó Duas vezes zero Zero Duas vezes dois Quatro Coloco o sinalzinho De mais aqui Agora eu vou com esse Um vezes zero Zero Uma vezes dois Dois E aí agora Eu somo Zero Quatro E dois Então ó O valor de aumento Que ela vai ter É 240 Então 240 Corresponde aos 20% De 1200 Então se a gente for pensar Qual vai ser o total Que ela vai ganhar No mês que vem? Então é 1200 Ui Difícil fazer isso aqui Mais 240 Então esse é o total Do salário dela Com o aumento Que vai dar 1.440 Certo? Vou voltar lá Colocar aqui Uma nova Para a gente Fazer o terceiro Exercício Deixa eu ver vocês Vamos ver Aí ó Tá vendo? Todo mundo já chegou No resultado Olha que perfeito Vamos fazer mais um? Tem mais um? Deixa eu colocar aqui o outro Então esse aqui A gente já matou Vamos pro três? Olha lá o três Maria Maria quer comprar Um celular O celular Que ela queria Custava 1800 Mas ela conseguiu Um desconto De 20% Quanto que a Maria Vai pagar pelo celular? Vamos fazer de novo O cálculo? Vamos voltar lá Vou compartilhar Aqui com vocês Então vamos lá Qual que é o valor Total do celular? 1800 1800 1800 é o seu valor total Então ela vai ter um desconto De 20% 20% É igual Né? A 20 Sobre 100 Não é isso? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os 1800 Que é o valor total E vou dividir por 100 Vou pôr aqui 1800 1800 Dividido Por 100 Tá? Então o que que eu vou fazer? Vou cortar esse zero Com esses dois zeros aqui E aí eu tenho 18 dividido por 1 18 dividido por 1 É 18 Né? Então 18 vezes 1 É 18 18 menos 18 Dá zero Então sobra zero Então o que que eu vou fazer agora? 20 vezes 18 Ó 20 Vezes 18 8 vezes 0 0 8 vezes 2 16 1 1 vezes 0 É que coloca o sinal de mais, né? Lembrando lá da conta da multiplicação 1 vezes 0 0 1 vezes 2 2 Então aqui eu passo o traço E agora eu somo 0 6 3 Então 360 É o desconto que ela vai ter ali Naqueles 1800 Então eu vou fazer 1800 Então eu vou fazer 1800 Não dá Então eu tenho que cortar O 8 O meu 8 Vira 7 E esse daqui Empresta 1 pra cá Então agora eu tenho 6 Para 10 Vai dar 4 3 Para 7 4 Certo? Então o valor que ela vai pagar No celular É 1440 reais Que é o 1800 Menos o 360 Então o valor Com o desconto É esse aqui 1440 reais Então eu vou fazer 20 21 21 21 22 23 23 23 24 Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Raíssa, não seria 160 mais 20? Não. Aqui a gente vai multiplicar, tá? Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar aqui. O que a gente tem aqui? 1.800 é o valor total do celular. 20% é o desconto que ela vai ter. Então a gente transforma esse 20% em fração, que é 20%. Esse 100 de baixo, a gente vai dividir por esse valor total. Então 1.800 dividido por 100 dá 18. Esse valor que tem aqui, que é o 18, que foi o meu resultado, vai multiplicar esse 20. Então 20 vezes 18 dá 360. Não 160. 160 seria se fosse só vezes 8. Se fosse 20 vezes 8, mas aqui é 20 vezes 18. Então aqui a gente tem uma multiplicação com duas casas decimais. Então a gente coloca esse maisinho aqui, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Só que eu tenho mais um número 1 aqui. Então eu coloco mais. E aí eu venho para esse. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Passo o traço e aí eu somo. Aqui eu abaixo o 0. 6 mais 0 é 6. 2 mais 1 é 3. Então esse é o valor do desconto. Então a gente pega o 1.800 e diminui os 360. E aí no final ela vai pagar 1.440 pelo celular. Certo? Deixa eu voltar lá a ver vocês, porque quando eu estou com essa tela aqui eu não consigo ver vocês. Pessoal, na prova como que vai ser? Vocês não precisam fazer o... Assim, o que vocês precisam fazer? Marcar o X na resposta certa. Tá? Como vocês vão chegar na resposta certa? Vocês têm várias formas. Como eu falei, para fazer um cálculo de porcentagem, a gente pode até fazer de outras formas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né? Por exemplo, esse do celular, que era 1.800 reais, né? E ela teve um desconto de 20%. Eu tenho como fazer, por exemplo, de outra forma. Eu posso pegar o 1.800 e tirar 10%. 10% de 1.800 é 180. Então, se eu tenho 20%, eu posso fazer 180 vezes 2. E eu vou chegar aonde? Eu vou chegar no 360 da mesma forma, tá? É que aqui nós temos um número fácil, né? Então, a gente consegue fazer esse cálculo, tá? Por exemplo, se é 50%. 50% eu sei que é a metade. Então, eu posso pegar esses 1.800 e dividir por 2, tá? Então, como eu vou chegar no resultado, não importa. O que importa é vocês marcarem a alternativa correta. Porque vocês só vão marcar o X e vão colocar o número, né? A letrinha lá do gabarito que vocês vão marcar, tá? Ninguém vai ver como vocês chegaram na conta. Se vocês fizeram a conta de cabeça ou se vocês fizeram o cálculo na prova, tá? Isso não vai ser avaliado, certo? Isso, a prova vai ser só marcar o X. Então, como eu falei, se vocês quiserem fazer a conta de cabeça, vocês podem, né? Como, por exemplo, aquela primeira. Aquela primeira questão que a gente viu, a gente sabia que era 70%. Se a gente tem 100%. 30% é mulher, sobra 70%. Então, assim, é um cálculo que dá para fazer de cabeça também. Então, vocês podem marcar lá o X. Mas caso tenha alguma questão que vocês precisem fazer um cálculo, vocês já sabem como fazer. Certo? Essa que é a ideia. Vamos ver mais uma? Isso, o importante é vocês darem a resposta certa. Porque ninguém vai fazer o... Ninguém vai avaliar o cálculo. Vai ser só avaliado o gabarito, tá? Vocês vão fazer o X lá na resposta certa e vão pintar a letrinha. Depois, no gabarito. Tá bom? Vamos ver mais uma? Ó, vamos ver essa aqui. É interessante. Marcos tem um álbum de figurinhas. E possui 300 figurinhas. Mas, 40% delas são repetidas. Quantas figurinhas ele tem? Né? Que não são repetidas, vamos pensar assim. Ou quantas são repetidas, a gente pode pensar. Aqui a gente pode ter vários cálculos, né? Então, quantas figurinhas repetidas ele tem? Né? Ou a gente também pode saber quantas figurinhas que não são repetidas ele tem. Vai depender do que está sendo perguntado. Aqui, no caso, o que está perguntando? Quantas figurinhas repetidas são? Então, quantas de 300 figurinhas são repetidas? A gente sabe que é 40%. Mas, a gente não sabe qual é o valor. Ó, e vocês já estão até... Já fizeram até o cálculo. Eu espero que não tenham usado a calculadora. Tenham feito o cálculo bonitinho. Certo? Aqui, a gente pode fazer até de cabeça. Se a gente for pensar. Quanto que é 10% de 300? 10% de 300 é 30. Se eu tenho 40%, é só eu fazer 30 vezes 4. 30 vezes 4 dá 120. Que vocês já responderam aí. Pronto, já matamos o resultado. Também é uma forma de fazer, tá? Mas, digamos que vocês peguem um cálculo aí mais elaborado. Vocês vão ter que fazer um outro. Tá? Mas, eu estou vendo aí, ó. Vamos fazer junto. Vou compartilhar aqui a tela de novo. Vou colocar aqui um novo. Bom, então, vamos lá. Qual era o total de figurinhas do Marcos? 300, né? Eram 300 figurinhas. E a gente sabe que 40% é repetida. Né? Então, desses 40%, Então, eu vou lá pegar o 40 sobre 100. Então, primeira coisa que eu vou fazer. Dividir o 300 por 100. Então, esse zero com esse zero eu corto. E esse zero com esse zero eu corto. Sobra 3. 3 dividido por 1 dá 3, né? 3 vezes 1, 3. Menos 3, sobra 0. Né? Então, aqui a gente tem uma divisão, né? 3 por 1 é 3. Aí, eu vou pegar esse 40 e vou multiplicar por 3. 40 vezes 3. Que é esse número, né? Esse resultado vezes o número de cima. 3 vezes 0. 0. 3 vezes 4. 12. Ó lá. Chegamos no resultado. Então, das 300 figurinhas que ele tem, 120 são repetidas. Então, essa é a resposta. Aí, se ele perguntasse assim, quantas figurinhas do Marcos, que o Marcos tem, que não são repetidas? Aí, a gente ia fazer 300 menos 120. Que aí vai dar 180. Tá? Mas, no caso, ele quer saber o quê? O que corresponde os 40%. Tá? Tá? Então, 40% é igual a 120 figurinhas. Então, 120 figurinhas são repetidas. Certo? Tudo bem? Vamos fazer mais uma? Vou colocar aqui mais uma para vocês. Que tal essa aqui, ó? Então, essa aqui. Uma empresa teve em seu caixa 2.500 reais. E o seu lucro foi de 15% do valor da caixa. Do caixa, desculpa. Qual foi o seu lucro? Então, aqui agora a gente tem 15%. Então, vamos lá ver. Vou compartilhar de novo. Um. Vou colocar aqui um arquivo novo. Então, ó, Marcos, é... A empresa teve no caixa 2.500. Então, esse é o valor total. 2.500. E ele teve o lucro de 15%. E ele teve o lucro de 15%. Né? Então, vamos transformar o 15%. 15%. Pessoal, claro que assim, quando vocês estiverem craques, vocês não precisam mais fazer isso. Tá? Isso aqui é só para vocês entenderem como é o raciocínio. Tá? Então, aqui eu tenho... Vou pegar os 2.500 e vou dividir por 100. Então, 2.500 dividido por 100. Eu corto o zerinho aqui com esse zerinho aqui. Corto esse zerinho aqui com esse outro zerinho aqui. Tá? Eu só estou cortando zeros porque o zero com zero eu posso cortar. Tá, gente? Então, agora eu tenho 25 dividido por 1. 25 dividido por 1 é 25. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o 25 e vou multiplicar por 15. Ou vice-versa, né? Porque aqui a ordem não vai afetar. Então, eu vou fazer 15 vezes 25. Ui, tá difícil. Tá? Então, ó. 5 vezes 5. 25. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Coloca o sinal de mais aqui. Agora, eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. Deixa eu apagar aqui esse 2 para não confundir. Sobe 1, né? 2 vezes 1, 2 com 1, 3. E agora, ó. Abaixo 5. 7 com 0, 7. 3. 3. 375. Então, 15% de 2.500 corresponde a 375. Então, o lucro dele foi de 375 reais. Certo? Silvia, desculpa. Não entendi. Não adianta escrever palavrão aqui, que o sistema bloqueia, hein? Eu nem vejo. Dúvidas, pessoal? Querem fazer mais um? Vou deixar vocês fazerem mais um, sozinhos agora, hein? Eu vou colocar aqui e vocês vão me dar a resposta. Vamos fazer esse? Ó, um atacadista lucrou 900 reais e vai investir 30% desse lucro em mercadorias. Qual o valor será investido? Qual o valor será investido? Pessoal, eu já falei isso. Vocês podem, na prova vai ser assim. A prova é só alternativa. Então, vai ter lá o exercício. Um atacadista lucrou 900 reais e vai investir 30%. Aí, a resposta vai estar assim. A, tal valor. B, tal valor. C, tal valor. D, tal valor. E, tal valor. Então, vocês vão marcar o X na resposta certa. Como vocês vão fazer o cálculo? Foi o que eu falei. Não interessa. Porque ninguém vai olhar o cálculo que vocês fizeram. Eles vão olhar o quê? O X aonde vocês marcaram o X. Entendeu? Então, como vocês vão chegar no cálculo? Como eu falei, a porcentagem tem várias formas de fazer. A gente consegue até fazer de cabeça, dependendo do que está sendo pedido. Algumas, a gente vai ter que fazer um cálculo maior. Mas, como vocês vão chegar na resposta, isso não interessa. Entende? O que interessa é que vocês têm que chegar na resposta certa. Isso é que é o importante. Tá? Estou vendo aí as respostas já subindo aqui. Todos subindo a resposta. Muito bem. Perfeito. Estou vendo que alguns erraram. A resposta é 270. Tá? 270. Estou vendo que aqui alguns erraram. Tá? Ó, o Eduardo ainda fez ali uma boa... Fez da... Igual eu tinha falado para fazer de cabeça, né? Que dá para fazer, que é mais tranquilo também. Que é mais fácil. Quando é cálculo assim, é mais fácil. Por quê? 900. Se a gente for pensar, 10% de 900 é 90. E se ele quer saber 30%, é só eu pegar o 90 vezes 3, que vai dar o 270. A gente vai chegar no resultado da mesma forma. A gente tem como fazer como regra de 3, tá? Então, quem tem habilidade para fazer regra de 3, também dá para fazer o cálculo por regra de 3. Tá? Que você vai chegar também no mesmo resultado. Estudado. Certo? Tem que estudar tabuada. Além de estudar tabuada, tem que fazer cálculo de multiplicação e tem que também saber fazer divisão. Né? Então, na matemática envolve bastante cálculo. Apesar que assim, a prova de vocês não está difícil, tá? Então, assim, se vocês estudarem o que é passado, como eu já tinha falado, né? O que vocês precisam saber? A regra de 3, a porcentagem e a equação de primeiro grau. Então, vocês entendendo isso, vocês matam a prova de matemática. Tá? Querem que eu faça esse aqui para vocês? Melhor, né? Eu vou fazer o cálculo, porque eu vi que alguns, como alguns, não acertaram. Então, é importante vocês observarem, né? O que que não... O que que não acertou. Eu vou compartilhar aqui a minha tela de novo. Eu vou colocar aqui um novo arquivo. Então, ó, o valor total era 900. Ui! Gente, é difícil, viu? Eu queria uma lousa. É difícil escrever aqui só com o mouse. Então, o valor total era 900, certo? E aí, ele teve um lucro de... Tá. Ele teve um lucro de 30%, né? Então, ele quer investir 30% desse valor aí que ele ganhou. Então, 30%, a gente sabe que é 30 sobre 100. O que eu vejo que, às vezes, vocês erram, não é nem como montar, né? O raciocínio, mas sim na parte básica, que é a parte da multiplicação. Da parte da divisão. A parte da divisão ainda tá fácil, né? Porque ali a gente só divide por um. Ó, então é 900 dividido por 100. Mas é a parte ali da tabuada mesmo. Ó, 900 dividido por 100. Tá? Então, eu vou cortar esse zero com esse zero. E esse zero com esse zero. Sobra 9. 9 dividido por 1 é 9, né? E aqui sobra zero. Eu vou pegar esse 9 e vou fazer vezes 30. Então, 30... Vezes 9. 9 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 27. Então, 30% corresponde a 270 reais. Então, 30% de 900 é igual a 270 reais. Tá? Então, a gente acabou chegando no mesmo cálculo. Certo? Uma outra coisa que a gente poderia fazer, que é como regra de 3, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, a gente tem... 900... É igual... A 100%. Não é? Que é o valor total. X é o valor que eu não sei, que eu quero saber. Está para 30%. Que é esse valor aqui que eu tenho. Eu já sei. Tá? Por que a gente fala que é regra de 3? Porque eu tenho 3 valores. Eu tenho esse, esse e esse. E eu quero descobrir qual. Esse valor aqui. Então, para a regra de 3, eu tenho que fazer uma multiplicação em X. Em cruz, né? Então, eu vou fazer X vezes 100, que é igual a 100X. Igual a 900 vezes 30. Então, aqui eu faço 900 vezes 30. E vai dar... Deixa eu só fazer aqui o rápido. Que já está dando o nosso tempo. Estou nem achando. Ó. 900 vezes 30. É igual a 27 mil. Ai, aqui está horrível para escrever. 27 mil. Tá? 100. X. Aí, o que eu faço aqui? Eu faço X. Então, aqui eu tenho uma equação de primeiro grau. X é igual a 27 mil. Dividido por 100. Que é esse 100 aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou cortar esse zero com esse zero. E esse zero com esse zero. X é igual a 270. Então, assim, eu cheguei no mesmo resultado. Não é? O mesmo resultado desse? Então, seria uma outra forma de fazer. Aqui eu usei a regra de três. E aqui eu fiz um cálculo básico. Né? E a gente também pode fazer aquele, né? Que vai aí o 10%, né? Pega 10% desse e multiplica por esse aqui. Tá? Que é o número... Que é o 30%. Vai chegar no mesmo resultado também. Então, como eu falei, não importa como vocês vão chegar no resultado. Mas, vocês terão que chegar no resultado. Tá? Bom, pessoal. Então, por hoje é isso. Tem bastante exercícios na internet que vocês podem treinar. Tá bom? E aí, nós teremos a nossa aula presencial na segunda... Na quarta-feira. Tá? Lá a gente vai poder fazer um pouquinho mais de exercícios. E também tirar mais dúvidas. Certo? Então, pessoal. Estudem. Foquem aí na porcentagem. Na regra de três. Tá? Que na prova também cai. E a equação de primeiro grau. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Vi que muitos acertaram. E até a próxima. Beijos. Tchau.